Como estão vocês? Hoje eu vou falar pra vocês como vocês conseguirem fornecedor. É uma dica que eu faço em cada vídeo meu, mas geralmente fica muito longo e muitos de vocês não têm dado a importância a isso, né? Muitas pessoas continuam pedindo fornecedor e às vezes eu não posso dar o fornecedor porque moro bem longe de vocês. No momento eu estou em Goiânia, tá? Eu vim de São Luís Maranhão e a forma que eu consegui fornecedor lá, tá? Foi ligando para o número atrás do produto e tendo o meu ponto aberto. Por quê? Porque eu tendo o meu ponto aberto, as empresas passavam e vinham me cadastrar, tá? Consegui vários fornecedor com o meu ponto comercial aberto. Agora, a dica mais especial e o que eu mais consegui fornecedor foi analisando qual produto que eu queria, qual produto que eu queria vender, qual produto que eu queria trabalhar. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei qualquer produto e olhei essa partezinha aqui atrás, ó, sabe? Muita gente não se importa com esse contato aqui, mas ele é muito importante. Aqui, ó, você pode ver que já mudou, já tem 62 aqui, ó, porque aqui é em Goiânia, tá? Lá em São Luís já tem 98. Mesmo que você for ligar para outro lugar, eles vão te informar aonde tem um lugar perto de você, tá? E aí o que você vai fazer? Ligando, você vai perguntar, primeiro, como que você faz para se cadastrar? O que precisa, tá? A terceira, qual a segunda, qual a compra mínima que você vai precisar fazer ou se você tem bastante dinheiro. Tenha cuidado nas compras, pesquisa de preço e também, gente, não esqueça. Pergunta como que você faz para conseguir prazo contra empresas. Por quê? A partir do momento que você é, como se diz, constante, prazo, um momento, só um momento, só um momento. A partir do momento que você liga para lá, muitos estão em três compras à vista, né? Para poder dar prazo, mas muitas já dão imediatamente, tá? Então você pergunta como que faz para ter prazo nas empresas, como é que é, tá? Você pergunta tudo o que você quiser no momento do cadastro, tá? E o bom é que, na maioria das vezes, você vai conseguir se cadastrar e receber suas compras em casa, tá bom? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, a principal dica é ligar e se informar nesse número atrás do produto, tá? Então não esqueça, veja o que você quer vender e vá pesquisar esse número atrás. Se você não for ligar no momento, mas anote, tá? Guarde as embalagens, qualquer coisa. E consiga aí seus cadastros com as empresas, tá bom? Vale a pena também ver caminhões que entregam. Às vezes tem o número da empresa que fornece neles, né? E aí, é isso. Beijão, tchau, tchau. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!